Ora, nas pistas de dança não vai haver propriamente ninguém a dançar, porque não é permitido, mas o que é certo é que nos bares pode haver sim pessoas a dançar na parte de fora. Isso que vai acontecendo aqui já hoje, já numa expectativa também de abertura dos bares e das discotecas amanhã até às duas da manhã.